Quer saber de que forma o teu Home Assistant consegue enviar notificações para o teu telemóvel e conseguir executar determinadas ações a partir dessa notificação sem abrir o Home Assistant? Então, fica para ver o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês se recordam, há uns meses atrás, logo no início do canal, eu lancei um vídeo onde demonstrava de que forma vocês podiam enviar notificações para o vosso telemóvel a partir do Home Assistant, mas utilizando a aplicação do Telegram. Agora eu vou-vos mostrar aqui uma alternativa mais simples, nativa. Portanto, vocês não precisam de utilizar uma aplicação externa como o Telegram. Vocês vão apenas utilizar a aplicação do Home Assistant e têm que ter pelo menos a versão 2021.05 do Home Assistant instalada. Além da notificação, vocês conseguem executar ações diretas nessa notificação que vai disputar uma ou outra automação no Home Assistant. O caso que eu vou demonstrar aqui é, por exemplo, a luz do meu corredor vai ligar, eu vou receber a notificação no meu telemóvel e automaticamente, a partir dessa notificação, eu vou conseguir desligar, por exemplo, a luz ou ver a dashboard do corredor. Outra coisa muito simples e que eu posso demonstrar num próximo vídeo é utilizar isto no alarme. Imaginem que o alarme dispara, começa a tocar, vocês recebem a notificação no vosso Home Assistant e automaticamente têm ali o botãozinho para silenciar o alarme, se vocês quiserem. Vou então fazer aqui uma pequena demo para mostrar de que forma vocês conseguem configurar isto e criar estas automações. É muito simples, por isso vamos ver a demo. Ora bem, já estamos então aqui na nossa instância do Home Assistant e agora para demonstrar como vamos criar estas notificações que nos vai permitir disputar ações dentro da própria notificação, vamos criar então aqui uma automação. Eu venho aqui à configuração. Eu vou tornar isto simples, não vou fazer em Node.red, vou fazer aqui com o YAML, então vimos as automações e eu vou criar aqui uma automação nova. Vou escolher uma vazia. Aqui o nome, vocês dão o nome que desejarem. E aqui o que é que eu vou querer fazer? Eu quero que sempre que a luz do piso 2 seja ligada, vai disputar então uma notificação para o meu telemóvel e vai-me permitir fazer duas coisas. Uma delas vai ser navegar para a minha área de corredores no Home Assistant e a segunda coisa será então conseguir desligar a luz diretamente a partir da notificação. Vamos então aqui escolher o estado da minha entidade. Neste caso vai ser corredor piso 2 e quando ela passar de off para on, ou seja, quando ela passar do estado desligado para ligado, eu vou querer ter aqui determinada ação. E então a ação vai ser a seguinte, vou chamar o serviço de notificações e quero então escrever a mensagem que quero que apareça na minha push notification quando aparecer no telemóvel. Podem colocar também um título. E agora o sumo, por assim dizer, está aqui neste campo data. É aqui que nós vamos conseguir definir quais as ações, quais os botões que vão aparecer na nossa notificação no telemóvel. E vocês agora têm que colocar a tag actions. Isto significa que vocês vão ter aqui uma lista de ações e cada uma destas ações traduz num botão na push notification. E vamos então dizer que quero aqui uma action do tipo URI. Isto URI significa que ela vai-me abrir um endereço aqui no Home Assistant. Neste caso eu quero abrir a minha página, a minha dashboard do corredor. Vou-lhe dizer que tem um title. Quer dashboard corredor. E o URI, ou seja, o endereço para a minha dashboard é lovelace corredor. E isto é conseguido. Vocês conseguem ver isto. Então se eu vier aqui ao corredor, vocês estão a ver que é este endereço que tenho que colocar aqui na URI lovelace corredor. Se vocês quisessem, por exemplo, a sala de estar, seria lovelace sala. E basicamente já temos aqui uma automação que quando a luz do corredor 2 passar do estado desligado para ligado, vai-me enviar uma notificação para o telemóvel com esta mensagem, este título e vai aparecer um botãozinho para ver o dashboard. E para testarmos podemos clicar aqui no botão desportar ou run e ele vai executar então esta automação. Como podem ver, bastante simples e já vimos que aparece então a nossa notificação no telemóvel com aquele botãozinho para vermos o dashboard do corredor. Agora eu quero fazer uma outra coisa para dar aqui um aspecto mais bonito à nossa notificação. Eu quero, por exemplo, anexar a imagem da divisão que a notificação se refere. Neste caso é o corredor 2. Eu quero que apareça então uma imagem aqui do corredor 2. Para isso vamos utilizar a tag image e eu tenho a minha imagem guardada aqui no navegador media. Para isso eu então acedo a media, local, depois ainda tenho uma pasta image e dentro dessa pasta tem então a minha imagem que é all.jpg. e neste caso então quando a notificação for recebida no meu telemóvel vai-me aparecer a imagem que eu tenho aqui definida. Como podem ver, tem então aqui a imagem do meu corredor com o título Atenção! A mensagem que definimos aqui em baixo no campo. Ok? A luz do corredor piso 2 foi ligada e temos então o nosso botãozinho para ver o dashboard. E ele vai automaticamente encaminhar-nos para dentro da aplicação do Home Assistant e já dentro do separador corredor, no meu caso onde tem aqui todas as lâmpadas a Alexa, os sensores de movimento presentes no corredor. Agora como eu estava a dizer no início desta demonstração nós podemos ter aqui uma lista de ações e eu quero que além de direcionar-me para dentro da dashboard do corredor quero também ter uma outra ação que permita desligar esta luz diretamente a partir da notificação. Para isso eu vou criar aqui outra action mas agora esta é uma action personalizável não é do tipo URI não se esqueçam que URI é só para quando queremos direcionar para dentro de um determinado dashboard no Home Assistant e eu quero então que esta action seja uma action minha definida por mim e que seja, neste caso, desligar piso 2. e como tínhamos na action de cima vou definir também um título para ela e este título será aquilo que vai aparecer o nome que vai aparecer no botãozinho da notificação e vou dizer desligar corredor. E agora configuramos então esta ação desligar piso 2 é uma ação personalizada e vamos precisar de fazer aqui mais uma coisa vamos definir uma ação neste caso eu quero usar aqui a opção espero por acionamento waiting for e isto permite que a automação fique em espera para eu executar aqui a minha ação eu vou colocar aqui um tempo pequenino tirar aqui o continuar após tempo limite e vamos colocar aqui um acionador que vai ser um evento do tipo mobile app notification action ok? e então aqui no evento vamos definir a nossa action com o mesmo nome que demos cá em cima e agora sim vamos definir aqui uma ação eu aqui no utilizador podia escolher um dos utilizadores que tenho aqui no meu home assistant com telemóvel com app instalada no telemóvel mas não quero selecionar isso e agora aqui na ação vou chamar o serviço de light e quero desligar então a minha luz do corredor piso 2 e basicamente é isto meus amigos nós definimos então aqui a ação desligar piso 2 que vai ter aqui um evento em espera e o evento quando for mobile app notification desligar piso 2 vai disputar uma ação sendo essa ação o serviço de turn off e escolhe a entidade que quer desligar neste caso corredor piso 2 vamos então gravar e ver como é que isto se comporta eu vou ligar então o corredor piso 2 já tenho aqui a notificação e tenho os dois botões o ver corredor que ia para o dashboard do corredor e tenho o desligar luz ao desligar luz ela vai ser automaticamente desligada e vocês podem ver aqui no dashboard que o toggle do corredor piso 2 foi desligado por isso como vocês podem ver bastante simples como viram estas notificações são muito correiras nós recebemos a notificação no nosso telemóvel e podemos logo a partir da própria notificação desportar determinada automação determinado script no home assistant que vai por sua vez desportar novas automações se assim quisermos se gostaste deste vídeo já sabes deixar aí o like se ainda não fizeste e quiseres estar a par das novidades no que toca ao tema da smart home já sabes subscreve aqui em baixo o canal da minha parte é tudo pessoal vemos no próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti